Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros Estamos aqui com o Corolla XEI versão 1.8 Com câmbio manual, é isso mesmo, uma raridade para você que busca um carro de qualidade Um sedã japonês, tradicional, para o seu dia a dia, para o lazer ou para a família, para fazer aquela viagem O ano dele é 2006, é um carro completo Com uma boa conservação e você pode negociar ele diretamente com o proprietário Para você saber mais informações e preço, tem que correr lá em nosso site Classificarros.com.br, lá você vê mais fotos, pode simular financiamento E enviar sua proposta que vai diretamente para o dono desse veículo Mas se você tiver um carro na troca e precisar financiar Nós da Classificarros te auxiliamos na negociação Comprando seu carro e financiando a diferença em parcelas que vão caber nos seus orçamentos Vamos começar aqui pela dianteira Detalhes cromados na grade Faróis com feixe duplo Rodas de liga leve, esses pneus são aro 15 Pneus em ótimo estado de conservação Repetidor de seta aqui nas laterais É um carro 2006, muito bem conservado Com câmbio manual, uma raridade com a versão do Corolla Que geralmente a maioria já possui câmbio automático Aqui nós temos acabamento em couro Ou melhor, esse detalhe aqui em couro Aqui é o emborrachado Vidros elétricos nas quatro portas Travamento central das portas Travamento dos vidros Aqui é o ajuste elétrico dos retrovisores O acabamento dessa versão dos bancos em tecido Aqui nós temos o controle de ajuste de altura do banco O Corolla é reconhecido pelo seu conforto e qualidade Essa é a chave do Corolla Uma chave com trava original, alarme original inclusive É um carro com motor 1.8 a gasolina de 136 cavalos É um carro que já oferece também airbags frontais de série Freios ABS, como a gente pode ver aqui no painel E a quilometragem 176 mil quilômetros Um carro bem conservado para o seu ano Um sedã que vai te oferecer boa qualidade, conforto e custo-benefício Aqui um som original ainda com CD player Um relógio Comandos do ar condicionado e ar quente Também pisca-alerta Porta-objetos superior Porta-objetos antigamente era o cinzeiro dos carros Também tomada 12 volts ou isqueiro O câmbio manual de 5 marchas Lembrando que o automático dessa geração era de 4 marchas Porta-objetos E aqui apoio de braço também Com mais um porta-objetos O porta-luvas Quebra-sóis com espelho Desse lado também É um carro que oferece bom espaço interno Ainda assim, pelo seu ano, uma boa dirigibilidade Um carro confortável Que muitos carros hoje talvez não ofereçam o conforto que esse carro oferece Vale a pena você conferir o preço E ver se ele vale a pena para você Para a sua ocasião Para o seu orçamento E também para a família Aqui atrás Nós temos O banco traseiro com dois apoios de cabeça Cinto de segurança de três pontos Nas laterais E lombar na parte central O espaço interno dele É um espaço que comporta muito bem pessoas até de 1,80m na frente e atrás Lá estava bem ajustado o banco dianteiro para mim Aqui tranquilamente também Sentado, posicionado Com os joelhos aqui próximo ao banco Ele tem menos espaço, claro, que os novos Corollas Mas ainda assim Aqui a gente vai bem confortável na parte traseira Ele encaixa A gente se encaixa muito bem Na parte traseira desse carro Acalmamento com detalhes sem couro aqui também Vidros elétricos Porta-malas Amplo Deixa eu mostrar aqui para vocês Um carro que oferece um bom espaço no porta-malas Boa profundidade e altura Um step Já utilizado, mas ainda conservado Uma boa oportunidade para você que busca um sedã completo E de qualidade para o seu dia a dia Quer ver esse carro pessoalmente? Pode agendar uma visita conosco através do telefone 19-3243-6665 Ou pelo WhatsApp 19-991-22-9804 Lembrando que nossa loja fica em Campinas Na rua Carolina Florencia Número 410 No Jardim Guanabara Local de fácil acesso próximo à Lagoa do Taparau Uma referência muito fácil de chegar Aqui em Campinas Essa é a classificar os negociando veículos E fazendo amigos E atrás do midrith do T Spring Segunda 1 E though E